Fala galera, vamos continuar aqui a nossa aula sobre render aqui no V-Ray E como eu havia prometido pra vocês, eu vou falar sobre o Disnoiser E antes de eu falar sobre ele, eu vou mostrar o que ele faz Pra você poder o que? Matar a cobra com a vara Não sei nem se é esse mesmo ditado, mas enfim, vamos lá Primeira coisa, observa o que? O seu render E você consegue observar muitos ruídos em sua cena Para que você possa estar corrigindo esses ruídos, é muito simples Você tem que habilitar a opção Disnoiser Eu vou mostrar pra vocês logo mais E vamos observar agora a diferença de sem o Disnoiser E agora, ó, com o Disnoiser Se liga na diferença, observa que os seus ruídos automaticamente sumiram E o nosso render foi bem mais rápido Então, você quer aprender a fazer isso? Se liga logo após a nossa vinhetinha Primeira coisa, galera, vamos fechar o nosso render Vem aqui no Asset Editor E observem o primeiro detalhe Em vez de você precisar colocar essa qualidade lá em cima, no High Pra que você possa retirar o Noise E consequentemente demorar bastante o seu render Você pode botar aqui na qualidade Low E você vem aqui na opção abaixo de Render Elements Então, na opção de Render Elements Você escreve, escreve, ó Escreve Disnoiser Automaticamente ele vai estar aparecendo Você pode dar um clique nele E deixa aqui na configuração Default Beleza? Com a configuração Default ativada Agora, galera, é só correr pro abraço Normalmente eu fico um pouco nervoso e começo a gaguejar Beleza? O Desnoiser, ele tem um detalhe, tá? Desnoiser Eu falo Desnoiser, né? Desnoiser, ele tem um detalhe aqui que é muito massa Seguinte, galera O Desnoiser, ele é um canal de render E o que isso significa, Diego? Que é o seguinte Você tem o RGB Color Que é aquele canal de render que você já está acostumado a trabalhar Aquele canal de render mais comum Beleza? Você vai ter vários tipos de canal Como o Alpha, que eu falei, que a gente vai ver mais na frente Serve pra você tirar o fundo Lá na sua pós-produção E o Desnoiser Que ele retira os ruídos da sua cena Como a gente tem aqui um projeto simples, bem básico Ele retirou os nossos ruídos Sem borrar Sem acabar prejudicando o nosso projeto Então, fica tranquilo Você já aprendeu a fazer o Desnoiser Basta você trocar aqui o seu canal de render E em seguida você salvar aqui a sua cena tranquilamente Que você já vai ter a sua imagem com maior qualidade Você vai observar um pouco mais na frente Que quando o seu projetinho Ele tiver aí mais elementos Pode ser que esse Desnoiser dê uma manchada E aí você tem que estar ponderando Tanto a qualidade do Desnoiser Como a qualidade do seu render Pra poder estar encontrando o meio termo A gente vai ver isso mais na frente Dos módulos mais avançados do nosso curso Beleza? Em seguida eu vou estar mostrando pra vocês um conteúdo muito massa Chamado Material Material Override Ou Override Materials Que vai ser bastante importante Principalmente para teste de iluminação E também trabalhando um pouco sobre materiais Então nesse módulo inicial do V-Ray 3.4 Estou mostrando pra vocês um pouquinho Sobre diversos conteúdos Pra depois a gente focar e descer o pau neles em específico Espero você na nossa próxima aula Com o Override Materials Aqui dentro do V-Ray Até a próxima ! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.